Hoje, sobre a revisão do Plano Plurianual, PVA 2014-2017, instituído pela Lei Municipal de 1571-19 de novembro de 2013. O Plano Plurianual, instrumento de planejamento e gestão, esquisita o compromisso com a sociedade através do detalhamento de programas e ações, permitindo o acompanhamento de sua execução e contribuição para a promoção de maior transparência em relação às prioridades do governo. A revisão anual do PVA tem como pressuposto básico a adequação dos programas, metas e ações, a disponibilidade de recursos financeiros e a mudanças conjunturais e institucionais. O ajuste permite o redirecionamento das ações com foco no alcance dos objetivos propostos e o consequente aperfeiçoamento de instrumento, além de atender ao disposto no artigo 5º da Lei e complementar, no nº101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a compatibilidade entre o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, e ainda o alinhamento com o PDI, Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado. Visando a melhoria da eficiência dos serviços públicos e fomentando a adoção de modelo administrativo, orientando para resultados a sociedade. Por isso, a necessidade da revisão do PPA, pois, além de abrir oportunidades ao Poder Executivo para promover os necessários ajustes e correções, adequando o PPA às recomendações e prioridades, otimizando o tempo e a execução das ações, planejando a alocação dos recursos em consonância com a realidade fiscal e econômica do município e do país, ajustando a evolução física e financeira dos programas, maximizando a eficiência e a eficácia da atuação governamental. A revisão visa potencializar a execução dos programas, a fim de ampliar as oportunidades, avançar na melhoria da qualidade de vida da população e ainda melhorar a prestação de serviços aos cidadãos. Aliado a esses propósitos, busca-se também racionalizar os custos da implementação dos programas finalísticos, bem como o despejo do funcionamento da máquina pública municipal, através da execução orçamentária do exercício de 2017. Assim demonstrada a relevância da matéria, solicito o especial apoio dos ilustres vereadores na aprovação desse projeto de lei. Ademir Gaspar de Lima, prefeito, ao vereador Cidre de Souza Soares, presidente da Câmara Municipal de Jaciara. A sua excelência, o senhor Cidre de Souza Soares, presidente da Câmara Municipal de Jaciara. Senhor presidente, nos termos do artigo 180 da resolução 14 de 2007, regimento interno desse Tribunal de Contas, recambio a vossa excelência a cópia digitalizada do processo 9474-2015, que trata das contas anuais do governo da Prefeitura Municipal de Jaciara, relativas ao orçamento de 2015, bem como das peças de planejamento, processo 4866-2015, lei de orçamentária anual lua e 218-812-2014, lei de perifícios orçamentárias LTO a pensos. para julgamento conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição da República e o exercício 2º e 3º do artigo 207 da Constituição Estadual. Atenciosamente, conselheiro Antônio Joaquim, presidente, assinatura digital. Com respondência. Obrigado. Terminamos o projeto, peço ao vereador Rodrigo, entrando para o tema Rodrigo, que faça chamada aos vereadores de escrita. Vereador Jardim. Claro. Vereador Jardim. 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 O prefeito disse que colocou que não ia se empenhar mais em carros morados, na cidade, recursos financeiros, no princípio, não está bom. Mas é lamentável, vereador Rodrigo, alguns lugares até entendam a dificuldade de entregar o município ao outro prefeito. Vereador Josias, tem lugares que a gente tem que evitar acidentes, poderá me projetar o município até o outro lado do prefeito, como o município em si. Um acidente em vias públicas, por lá, que traz manos da sociedade, até jurídicas, que financeira para o município. Eu conheço um município de casos, o município tem que pagar indenizações das pessoas que sofrem um acidente em vias públicas. Ali na rua Iraés, esquina com a Julucê, está lamentável o acesso. Se fosse só prejudicar o tráfico de veículos, mas ontem, ontem mesmo, eu vou levar a minha latina ao meio, a Zumbira, em 16, um veículo, desde que empurrar, ou seja, ela ia empurrar o carro para poder sair do buraco, que ficou com a roda no ar, no buraco, hoje já está com a cor, mas hoje é assim, tipo de profundidade. Então, pedi aí ao reino do prefeito, ao meu próximo, ao presidente Ciginei, que nesse momento, Ciginei, que fizesse um ofício, que domingo o prefeito, ministro, secretário de estrutura, desce um levantamento, primeiro colocasse terra, pedra, não colocasse só o sol, e essa chuva levava, mas vamos nos colocar, vai evitar um acidente, um sinistro. Pois não, eu quero fazer contribuição a sua fala, essa cobrança todos nós, já fizemos no executivo, inclusive, ao departamento de Arbundai, que quando abre um buraco, a gente já foi várias vezes solicitado pela comunidade, que eles fazem um buraco, e não tampa, devido a molhar a terra, a gente já tem que tirar daquela terra, e colocar uma terra seca, e já, no mais rápido possível, fazer, tampar com material salvo. E não fazem isso. Esse buraco aqui da rua, da Júlio-C, que é uma rua da Aéz, é um deles, que foi aberto pelo DAE, não fecharam, devido a ver a chuva, a rua Júlio-C é um lugar que desce muita água, aonde veio fazer esse buraco, ele dorme ali. Tem outro buraco aqui na rua do Guaraci, inclusive, até um morador de Jaceara fez um vídeo de aeroporto, compreendeu seu carro curado, com fiesta, reclamando, e, com razão, eles pagam o imposto deles, e eles têm que ter esse benefício com asfalto arrumado, para que ele possa transitar. Então, essa cobrança foi feita, não vão deixar de fazer, vereador Jaceara, você pode ter certeza que nós vamos estar cobrando em nome de todos os vereadores aqui, para que o prefeito possa fazer o mais rápido possível. Nós citamos só essas duas duas, sem dizer, a Avenida Amarajá, Jardim Aurora, a Francisco Martelli, no Leblon, a RL1 e a RL2, também chega em buraco, a Rua Bartira, do Santo Antônio, a Rua Tabajara, que eu estive lá hoje, da mesma forma. Então, são inúmeras ruas. Hoje, eu não sei, essa aqui, nossa, tem um buraco aqui, perto, aqui, próxima à delegacia, que faz muito tempo, também, que foi pedido para lá e até hoje não falaram. Na Avenida, Antônio Pereira Sobria, aqui, esquina com a Rua Guarani, da mesma forma. Então, vereador Jânio, juntamente com a sua cobrança e os demais vereadores, a gente vai insistir para que isso possa acontecer, esse tapa buraco na nossa cidade. Obrigado. A gente não precisava fazer as indicações desses buracos, o pedido, senhor presidente, é que o funcionário da Prefeitura, o secretário de infraestrutura, não sei se está respondendo o Vazinho, o COE, que olhasse os casos mais críticos. Eu falava ali na UNAER, ali na JVC, que é perto da escola, e o trânsito é muito grande. A gente, estou vendo, vai acontecer esse acidente. Então, é para evitar um acidente, pelo menos, nos lugares mais críticos, José, eu sei que não vai dar conta de que todos vão procurar, procurar ali, um lugar mais perigoso, essa atenção especial, mas não vai deixar de entregar o mandato dele, essa diferença aí, que vão gastar aí, eu sei que não é muito, temos caminhões, temos aterros, pelo menos, se não tocar o asfalto, pelo menos abrigo, chove, vai levar de novo, pode colocar, para evitar o acidente. A gente já, ali na rua Tupi, o ano passado, eu vi o indicado do Nava Lourenço, ali, o cidadão, que ela expressa, ouviu o foco, de ir no WhatsApp, o cara que quebrou, perdeu o pênis, é dessa situação muito mal, para evitar o acidente, nem buraco aí, ele sabe que não vai tampar, ele não vai acabar o acidente, mas esse, esse local aí, nos dois lugares, na cidade, vai acontecer o acidente, está vendo o que vai acontecer. Então, eu pedi aí, senhor presidente, no vídeo, com o ofício, a senhora, para a vossa excelência, virar um prefeito, nesse local lá, devido a ser perto da escola, que toma atenção, uma atitude, mais rápida possível. E agradecer, que eu tenho isso, para você, muito obrigado, e continue fazendo aí, participando das sessões aí, muito obrigado. Obrigado, adorava. Boa noite a todos, em nome do vereador José Rios, eu quero cumprimentar, todos os vereadores, agradecer a presença, dos dicionários, que nos auxiliam, e agradecer a presença, de todos vocês, que nos prestigiam. Eu quero ser bem rápido, aqui também, nas minhas colocações, dizer que o senhor presidente, o senhor vereador Jânio, recebeu parabéns, por tentar, enumerar as ruas aí, os buracos. Eu, eu não tenho como, contabilizar isso. Para mim, é difícil a rua, que está sem, uma trapegabilidade razoável. Está muito ruim, nossa cidade está assim, em vários outros segmentos, mas nesse aí, especificamente, que nós estamos falando, está muito ruim. Tem vários lugares, e cidades, que realmente estão, abandonados, e não é de agora, já tem algum tempo, e agora, abandonados por completo. Então, é crítico mesmo, e mais crítico ainda, vereador Jânio, é que nós já temos, a resposta do prefeito. Não sei o vereador, que pode postular aqui depois. Segundo ele, o senhor Joel, segundo as próprias palavras, do prefeito, não vai ser feito mais, estava o buraco, nessa reta final, e o mandato dele. Então, orientar, vamos partir para outro lado, orientar a nossa população, para reforçar, o sistema de amortizador dos carros, andar com cuidado, andar devagar, porque infelizmente, é o que tem, é o que nos espera aí, com essas chuvas fortes, que estão vindo aí, tem passado, e as que estão por vir, a tendência, infelizmente, é piorar. E ainda, participando do projeto de transição, falar um pouquinho da transição, e do projeto, nós vamos votar em seguida, é um projeto da Preve Jace, em relação ao cálculo atualial, do nosso princípio. É de ser, vereador, então, notícia boa aí, que abaixou, é um pouco técnico isso, mas abaixou o índice, de 11,70, alguma coisa, para 11. Então, vai melhorar um pouquinho, tem que ser uma diferença pequena, mas vai melhorar um pouquinho, para o ano que vem. Então, a gente vai votar esse projeto, é um estudo, esse projeto atual, é um estudo sobre o equilíbrio financeiro, entre a arrecadação, e contribuição, então, para a minha saúde financeira, da Preve Jace. O que me preocupa, vereador Claudinei, e aqui vocês podem também falar, com muita particularidade, o senhor e o gerador, vocês participam do Conselho da Previdência, dizer, eu fiz um levantamento, mas somente esse ano, de 2016, com juros, somente juros da Previdência, vai bater na tráfego de 100 mil reais, juros, de juros. Então, o que é isso? Para você que está nos ouvindo aí, é falta de planejamento, são coisas que vão ter que pagar, um pouquinho na frente, um pouquinho atrás, mas juros, estão atrás de outras contas, e essa vem deixando aí, rolando, mais especificamente, 81 mil e 521, até o começo desse mês. Então, vai computar ainda, novembro, dezembro, tomara que não aguente muito isso, mas a tendência aumenta um pouquinho, se não completar os 100 mil, vai bater na tráfego de 100 mil reais, de juros, juros, juros do gerador caralho, juros, é o dinheiro que vai embora, poderia ser gasto com outras coisas, tão carentes, como o nosso município, por exemplo, que nós acabamos de dizer, o processo é de estar maturado, 81 mil dava para fazer uma boa, um bom, arrumar bastante coisa. Então, é juros na presidência, são juros no parcelamento da Energiza, que parcelou, mas tem juros, enfim, falta de planejamento, durante alguns anos, que nós estamos escolhendo hoje, e aí o recurso, que já é pequeno, acaba ficando menor ainda, então, e como se não bastasse, nessa reunião também na presidência, hoje, em dia de hoje, a prefeitura ainda deve, praticamente, um milhão de reais para a presidência, para fechar aí, esses, por volta disso, vamos arredondar a nota aí, mas é muito dinheiro, para colocar em dias, em dois meses, nem dois meses, mais 40 dias, para dar um desafio muito grande, que eu espero, eu tenho aqui, o extrato, o negócio, se algum vereador tiver alguma dúvida, quiser me procurar, em final de sessão, para a gente estar falando, é só informar a população disso, então, nossos desafios no próximo ano, são muito grandes, e eu me entristeço, viu, senhor presidente, eu me entristeço com algumas coisas, porque algumas autoridades do nosso município, lideranças do nosso município, às vezes, tem no ATB, que fala, o prefeito eleito hábito, só não vai fazer um grande mandato, se não quiser, porque está tudo redondo, está tudo bem, infelizmente, muita felicidade grande, de um líder nosso, na TV, que fala isso, uma coisa que não é real, aqui, números estão aqui, a cidade está aí, o empregador Jânio, mesmo que falou, um buraco, não foi eu que debater, esse assunto aqui, então, não está nada, bom, muito autocrário, está ruim, é difícil algum setor ficar sendo elogiado, eu não conheço a gente, se eu não conhecer, pode falar depois, então é isso, as pessoas, tem que ser um pouco mais responsáveis, nas suas falas, está falando ao público, está falando para a população de Tia Seara, então nós temos sim, não está fácil, não, temos um desafio muito grande, no próximo ano, para resolver, vamos ter que apertar o cinto, nos primeiros meses, trabalhar bem enxudo, com a máquina bem enxuda, e se não, no decorrer do ano, quando a arrecadação diminui, nós vamos ter problemas, tá, então seria isso, só agradecer a presença de todos, fiquem todos com Deus, muito boa noite, obrigado. Obrigado. Nosso morador, o governador Costa, Glória a Deus. Doutor Presidente, seu nome, diretor, governador, funcionário desse caso, do mercado, público aqui presente, dizer também aqui, quer probabilizar o vereador grande, pelas cobranças, também tinha, ia fazer até uma indicação, mas resolvi, achei que foi o melhor cobrado, na tribuna aqui, sobre os lugares, também concordo, com o vereador grande, com o nosso vereador, futuro prefeito, articulado também, dizer que, quanto na condição, vereadorado, vice-líder, do prefeito, tenho levado essas cobranças, a ele, tenho procurado também, o secretário, que fez cultura, até quero, parabenizar, toda a equipe, da infraestrutura, livre, vereadorado, pelo esforço, pela dedicação, de todos os funcionários, falando do Jorginho, que é uma pessoa, que tem, esforçado bastante, para atender a nossa população, Jorginho, ser, da importância, desse trabalho, da secretaria de infraestrutura, também várias cobranças, questão dos buracos, sabendo, que estão no período, chuvoso, tempo, bastante, sim, até, uma dessas cobranças, ao prefeito, seria da lama asfalte, que eu falei, até pedi para ele, que já está garantido, esse recurso, da lama asfalte, pode fechar, tenho certeza, que o senhor, sua equipe, vai saber, conduzir, tranquilamente, esses recursos, e fazer, a lama asfalte, toda a rua, da nossa cidade, que precisa ser fechado, e nós investimos, focarmos mais, na questão, do taco buraco, e infelizmente, mal começou, o período de chuvoso, que já tem bastante buraco, dentro da nossa cidade, surgiram, e até onde o prefeito, nos dizia, ali, que, também, irá conversar, com vários, asfalte, com várias ruas, na nossa cidade, e diria para ele, também, que eu acho, eu acho que, 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 da administração, do prefeito, afro, que, pelo menos, passe esse período chuvoso, aí, e, desperdiça dinheiro, eu, com certeza, tenho certeza, que, a qualidade, com os trabalhos, vai ser melhor, a intenção, às vezes, a gente, pedir, a vossa excelência, o presidente, também, é, oficiazar o prefeito, pedir, a situação, que é mais grave, assim, sabendo que, tem vários buracos, e ele não vai dar conta, realmente, de ver se está com o buraco, aí, tem um lugar, a gente também, que vai acontecer acidente, agora, se o lugar, dentro de alguns lugares, não é, tanto lugar, que estão esburacados, assim, a conta, com os acidentes, a detentivismo, do tráfico, de cada veículo, a situação, agora, da rua Irares, com a Jerusalém, é, que está dentro, da causa do acidente, então, mesmo que não tenha um asfalto, pelo menos, um cascado, um aterro, tem que evitar, o sinistro lá, obrigado. Dr. Fó, vamos pegar um quarto também? Muito bem. Tendo razão, para esse Dr. que o Guilherme está falando, né, que é da prioridade, dos mais graves, né, de ser, eu esqueci de falar, na minha fala, uma obra, que o senhor mesmo, anunciou aqui na tribuna, que é o, a obra lá, da Vila Martins, então, eu estive lá também, está fazendo bem, e eu quero parabenizar, por isso, né, a gente cobra muito, então, as coisas que estão acontecendo, a gente tem que parabenizar, e lá, vai ficar bacana, uma obra, que vai ajudar muito, aquela população, naquela região, muito obrigado. obrigado, obrigado, é, 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 assim, eu tenho acompanhado, pela, daquela obra lá, da Vila Martins, sinto feliz, uma, uma empresa, do presidente, igual aquela, da Vila Martins, deveria, assim, acho que todas as empresas, ser, mais ou menos, ter, mesmo estrutura, daquela ali, que está fazendo aquela, uma obra lá, é, com certeza, irá resolver, um grande problema, na nossa cidade, tem cobrado também, é, receber várias cobranças, o presidente, os terrenos, aumentando, os terrenos, os baldeiros, o que surge, né, então, a gente, eu vou também, essa cobrança, o prefeito, até sugerir aqui, também, ao vereador Jânio, e todos os vereadores, dessa casa, que a gente, né, fizesse uma cobrança, assim, até que, invoque, todos, junto lá, ao prefeito, e junto, com a Secretaria de Infraestrutura, eu estou dizendo aqui, que é o caso, de alguns vereadores aqui, mas, tem pessoas, que às vezes, o vereador, não entende, qual é o líder aqui, como se o líder, fosse o prefeito, que o líder, tivesse, condições de executar, ou, infelizmente, o líder, ele é igual, qualquer um outro vereador aqui, tem tentado, é, desempenhar, com só igual, qualquer um outro vereador aqui, mas, quer dizer, que eu tenho, assim, tranquilo, e levo, sim, essas cobranças, como tem que ter diretamente. de conselho, mais uma parte, pois não. É porque o prefeito, mesmo, falou para a gente, pediu para o líder, e, encaminhar ele, pede para o senhor, com a senhora, que hoje é o acesso, mais rápido, ao DEM, o presidente, que está, em nenhum momento, a crítica, a pessoa, desde o Líder, não é só para levar mesmo, até o prefeito, e, não, e você, não, pode ter o prefeito, precisar da minha presença, estar ali lá, junto com o senhor, para fazer essas cobranças aí. Obrigado, vereador, Jânio, é isso aí que eu estou aqui, é isso aí, na condição de líder, é para levar mesmo, levar as indicações dos colegas, e cobrar também, mudar cobrar, bastante, tem que ter isso aí. Enquanto, a área da saúde, também hoje, de hoje mesmo, liguei o prefeito, o secretário, não consegui falar com o secretário de saúde, situação bastante complicada, estamos sem aí, o atendimento da ortopedia, da cardiologia, e a gente tem que cobrar bastante. E também, vários comentários, vereador, eu disse agora, antes de começar a sessão, se viu, estou respondendo, de uma colega, do hospital, onde dizia que nós já tínhamos votado aqui, vereador de justiça, um projeto que muda, a carga horária do técnico enfermar, do hospital, na calada da noite, eu falei, pelo amor de Deus, falei, gente, acho que muitos comentários, é maldoso, jamais essa casa de lei, e já, fazer uma nova vez, a gente vai procurar, junto com o prefeito, e aqui, vereador e o futuro prefeito do lado, já cansei de falar nessa tribuna aqui, a casa de lei, que vai ajudar muito o senhor, e a gente vai, com certeza, conversar bastante, e vamos estar tentando, procurar a lei aqui, de resolver todos os problemas, principalmente, na área da saúde, e para o nosso município, foram, eu, de direito, o senhor, sobre o autor de nós, botou o projeto, e nós já tínhamos, botado o projeto, de mudança, da carga horária, dos técnicos de enfermagem, do Hospital Municipal, e de madrugada, uma colega, técnico de enfermagem, do Hospital Municipal, inclusive, eu fico até um bom províncio, com ela, de sair da sessão, e falo, que a gente até pode dar o senhor, para a gente ir lá, para o Paulo. Acredito, ouvir, esse tipo de comentário, eu, garanto a você, que, a gente fica, criando lá, todos vocês, têm participado, da sessão da casa, nunca foi feita, uma sessão, nessa casa, sem ser, comunicada à sociedade, através do nosso site, através do mural, da, 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 da pauta da sessão, e, população, algumas pessoas, que comentaram, uma coisa dessa, a carga, quando vai ter, que eu vou botar, qualquer projeto, pode ser, qualquer tipo de projeto, a comunidade, vai ficar sabendo, que não vai botar, um projeto, de, na calada da noite, escondido de ninguém, não, o projeto, a população, vai saber, como é notável, as pessoas, tem que pôr, o povo, no vereador Clóber, na vida, é, é, os assuntos, que interessa, vou falar, o português, correto, você está entendendo, como é ser verdade, não como brincadeira, tem que ser dessa forma, infelizmente, a gente fica, chateado, da forma, do que colocar, nos trabalhos, da Câmara Liberadora, lá fora, por isso, que é importante, a participação de vocês, porque vocês sabem, o que é que o liberador, está fazendo, ninguém está aqui, para brincar, com ninguém não, nós estamos fazendo, aquilo que, a população, ao mesmo, que é defender, a população, que já se há. Obrigado, seu presidente, é só comentário, também, eu não dou muita importância, muita, esses comentários, não, mas, quando dá, para o futuro, o defeito, tem nada, pode,